Bíblia na mão, no coração e pés na missão, minha saudação aos jesuítas, hoje em dia, de Santo Inácio de Loyola, fazer tudo para a glória de Deus. Gente, que coisa boa! Tudo para a glória de Deus. Mas para a gente chegar a isso, precisamos ter uma experiência interna, quer dizer, um encontro vivo, decisivo com Jesus Cristo, conhecer Jesus internamente. E quando a gente encontra Jesus em Santo Inácio, na meditação dos santos evangelhos, vamos aprender com Jesus a fazer a vontade do Pai. Santo Inácio nos ensina muito a rezar e evangelizar. E aí o grande título é dos padres e da espiritualidade jesuítica. Em tudo amar e servir. Vou repetir. Em tudo amar e servir. E para Cristo, de Santo Inácio, devemos dar o melhor de nós mesmos. Buscar sempre mais. Mais fé. Mais amor. Mais generosidade. Mais esperança. Mais espiritualidade. Mais doação de nós mesmos. Para a gente chegar a isso. A esse esvaziamento de nós mesmos. E colocarmos então o evangelho em primeiro lugar. Tem uma condição que é essa. Vamos pedir a graça para ordenar nossos afetos desordenados. Isso são as nossas paixões. Elas não nos deixam então seguir Jesus Cristo. Impedem a gente realizar a vontade de Deus. Mas, com a ordenação dos afetos desordenados, nós fomos nos tornando livres e disponíveis para a missão. Tendo um grande amor pela igreja. Um zelo pela salvação da humanidade. E o Papa Francisco, que é jesuíta, move a igreja para uma missão. Sem medo. Remando contra a corrente e com alegria. Olha onde chega a espiritualidade inaciana. E Santo Inácio ajuda muito a gente se desapegar de nós mesmos. E criarmos uma liberdade interior. Que não é lá muito fácil. Santo Inácio diz assim. Você, entre a vida e a morte, viva as duas realidades. Não fuja delas. Entre a glória pessoal e o desprezo. Não se assuste com o desprezo. Não se perder nem com os elogios e nem com os desprezos. Permanecermos, então, na serenidade. E entre a alegria e a tristeza, as provações da vida, vamos também permanecer serenos nessas experiências. Com isso, nós chegamos a uma grande espiritualidade, e vamos dizer, inaciana, mas muito mais, espiritualidade cristã. E quando a gente participa dos retiros inacianos, são um verdadeiro mergulho nas Escrituras, para a gente se encantar e seguir a pessoa de Jesus através dos santos evangelhos. E assim, vamos nos encantar por Jesus e vamos, então, viver um conhecimento interno e vamos seguir fielmente Jesus Cristo. Viva Santo Inácio e fique com Deus! Viva Santo Inácio e fique com Deus!